Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos. Essa semana eu fiz uma transformação muito legal e numa peça que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem em casa. Um banquinho velho. Eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse vídeo, que tá assistindo agora, vai falar, meu Deus, eu tenho um banquinho desse jogado. Ou, às vezes, uma pessoa acabou oferecendo e você não aceitou porque achou que, ah, não vou ter o que fazer com ele. Aqueles banquinhos bem antigos mesmo. Olha só o que eu fiz. Peguei um banquinho igualzinho a esse e deixei assim. Dá pra acreditar, gente? Olha a mudança dessas peças. Elas eram iguaizinhas. Hoje, o vídeo tá até um pouco extenso porque eu vou ensinar duas técnicas pra vocês. Pintura, usando a chalk paint como base e depois uma outra tinta, que ainda não vou contar, e mosaico pra transformar uma peça muito antiga, muito sem graça, que ninguém dava nada. Isso aqui, você pode fazer pra sua casa, você pode fazer pra presentear, você pode fazer pra vender, que é o que eu faço aqui, porque a minha casa já tem bastante coisa. Olha só como fica lindo, como fica diferente. Eu mostrei pra pessoa que me deu o banco o que eu fiz. E a pessoa, na hora que viu, só arregalou um olho e pensou, Sabe? Então, realmente, é muito legal. E o mais legal é fazer essa transformação, colocar a mão na massa. É terapêutico, é uma delícia. Você acaba até esquecendo aí de um monte de coisas, de problemas, pra fazer uma coisa maravilhosa, você se sente útil. Enfim, são muitos benefícios. Então, vem comigo, bora aprender a transformar um banquinho velho. Estou aqui com o nosso banquinho. É um banquinho super antigo. E, gente, eu falo pra vocês. É só você começar a falar que você tá trabalhando com restauração de imóveis, pegando coisas assim antigas, que você começa a ganhar a coisa dos outros. Esse aqui eu ganhei. Não achei na rua, mas ganhei. Olha só, ele tá bem velhinho mesmo. Não tem mais nem verniz direito nesse banco. O que eu pensei pra ele? A gente vai pintar os pés de uma cor bem colorida. Por quê? Porque da onde veio esse, tem mais três. Eu vou fazer, então, um banquinho de cada cor, mas aqui no vídeo eu vou ter tempo pra fazer um dessa vez. Vou escolher aí um azul, vermelho, coisa assim. E esse tampinho aqui eu vou fazer em mosaico com vocês. Vou fazer um tema floral. Eu pedi opiniões pras pessoas na live do domingo passado e a maioria falou pra eu fazer um mosaico floral, que era o que eu tava pensando mesmo. Acho que vai ficar super bonito aqui. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a chalk paint como primer e depois vai vir com esmalte à base d'água. Vou começar lixando esse banquinho. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de verniz, apesar de bem pouco mesmo, mas aí vai tirar essas sujeiras, vai tirar o verniz que ainda tenha, vai dar uma uniformizada pra essa madeira poder absorver a nova camada de pintura. Eu estou aqui com uma lixa sem. Vou lixar o banco todo até essa parte aqui e depois a gente já vai fazer a segunda parte. Tudo lixadinho. E agora, pra pintar esse banquinho, nada melhor do que a nossa queridinha chalk paint. Lembrando que eu não vou pintar essa parte aqui, porque aqui eu vou fazer o mosaico. Olha, gente, como eu vou fazer uma coisinha mais rústica um pouco, eu vou usar uma trincha pra pintar. Agora, se você quiser uma coisa bem lisinha, você pode usar o rolinho pra pintar, né? Nesse caso aqui tem que ser um rolinho bem pequeno, senão faz a maior lambança. Eu fiz a minha chalk paint, tá aqui nesse pote de sorvete. Eu fiz com gesso e com cola. Não vou dar a receita hoje aqui, porque já tem um monte de receitas aqui no canal, mas eu vou deixar uma receita que eu adoro, tanto na descrição do vídeo, como aqui nos cards, tá? Enquanto eu pinto, eu vou falar um pouquinho com vocês. Gente, daria pra pintar sem chalk paint aqui? Daria sim. Mas a chalk paint é legal, que ela dá uma cobertura boa. E, claro, sem esquecer de adicionar cola na receita. No primeiro vídeo que eu fiz de chalk paint aqui no canal, eu não coloquei a cola, porque eu vi algumas receitas que não iam cola, mas depois que eu descobri a receita com cola, pra mim ficou perfeito. Outra coisa. Muitas pessoas me perguntam se dá pra guardar a tinta depois dela feita. Assim, pessoal, dá pra guardar por um tempo. Olha como ela já vai secando e dando uma cobertura super legal. Dá pra guardar, sim, a tinta por um tempo. Só que, que nem hoje eu fui abrir a minha, porque eu fiz na semana passada essa tinta. Deixei até com água e tudo. Hoje ela já tava um pouquinho mais dura. Então, o que que eu fiz? Coloquei mais um pouquinho de água, mexi bem, pra poder pintar aqui. Então, dá pra guardar, mas também não dá pra guardar por uma eternidade, certo? Agora eu vou pintar todo esse banquinho. Eu vou aplicar apenas uma de mão da tinta, justamente porque eu vou fazer uma coisa mais rústica. Agora, se você está pintando com rolinho, depois você vai aplicar alguma cor em cima, vocês vão ver que o rolinho não deixa a camada tão grossa, né? Porque ele utiliza menos tinta. Ele estica mais a tinta. Então, é legal que você aplique pelo menos duas de mãos da tinta com rolinho. esperando secar, pelo menos, de um dia pro outro aí, pra tinta aderir bem. Ok? Eu decidi fazer, então, flores. Eu vou fazer umas três flores aqui. Vou fazer o desenho antes. Assim, pessoal. Eu faço o desenho pra me orientar. Não é que eu siga ele exatamente a risca. Às vezes, quando eu vou cortar, uma pétala fica um pouco diferente da outra. Esse aqui é o modelo que eu estou me inspirando no mosaico que eu fiz, numa mesa grande, que fez um super sucesso. E depois eu ensinei no meu curso de mosaico online. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui pro curso pra vocês. E eu ensino direitinho, com super detalhes, a confecção das peças, a lapidação. Quem tiver interesse em se aprofundar no tema do mosaico, pode adquirir o curso, que ele é super completinho. Hoje eu vou fazer aqui com vocês, mas eu vou fazer não tão aprofundado o tema. E eu tenho aqui vídeos também, eu vou deixar um vídeo onde eu ensino corte de azulejo. Agora, a lapidação de pastilhas e azulejos, eu tenho no curso, no vídeo que eu tenho aqui pros membros, tá? A lapidação com a micro-retífica. Vou fazer mais uma flor aqui. Eu vou fazer esse mosaico com capos de azulejos. Já tô até com a minha cestinha aqui, que eu guardo tudo separadinho. Mas, sempre que eu faço tampo de mesa ou os banquinhos, eu gosto de fazer uma fileirinha de pastilhas, porque ela emoldura o trabalho. Fica super legal, vocês vão ver, já devem ter percebido isso nos meus trabalhos, tanto com mesas, quanto com peças menores. Eu adoro fazer uma moldurinha quando eu tenho espaço. E, enquanto eu vou colando, vou usar cola branca extra pra artesanato da Tecbond. Enquanto eu vou colando, eu vou aqui conversar um pouco com vocês. Perguntas frequentes que eu já sei que vocês vão me fazer. Verô, como que você cola as pastilhas e os azulejos? Não fica diferente a altura? Olha só, eu tô usando pastilhas com 4 milímetros de altura e os azulejos casca de ovo também tem essa altura. Então, vai ficar tudo nivelado no final. Quando eu faço isso, eu sempre deixo alinhado a pastilha com a borda aqui. Porque se sair, vai machucar alguém, vocês concordam? Então, ela tem que ficar bem alinhadinha aqui pra poder ficar tudo certinho. A gente vai colar isso com a cola branca e depois a gente vem fazer um mosaico de azulejo. por aqui já estamos começando as florzinhas. Eu vou cortar uma delas com vocês. mas, é o que eu falei, eu vou deixar o link aqui de um vídeo onde eu ensino com detalhes. Mas, é super simples cortar. A gente vai usar uma torquês sem roldanas, que é esta aqui. Olha só. Ela não tem aquelas bolinhas porque a gente vai cortar azulejo. E vamos usar o azulejo casca de ovo que é o de 4 milímetros pra ficar da mesma altura da pastilha e ficar tudo niveladinho. Música Olha só. A mágica aconteceu aqui. Eu já colei quase tudo menos as laranjas. E como que a gente faz? Gente, é pouquíssima cola. Cola branca é extra como nas pastilhas. Vocês viram? Não fica exatamente igual o desenho mas está perfeito. Olha, pessoal. Eu não quis lixar. Não quis lapidar com micro-retífica. Mas, cada um vai fazer como preferir. Certo? E agora, aqui, a gente vai... Eu não vou fazer folhas porque eu acho que vai ficar muito carregado. Vou fazer um raminho. E como que a gente faz esse raminho? Olha só. Vou pegar aqui um verde mais escuro. A gente vai... A gente vai... Pega assim, meio que com a torquês toda na peça e vai cortando umas coisas bem aleatórias. De vários tamanhos. Claro que o certo não é cortar aqui, né, gente? Eu estou cortando para mostrar para vocês. E aí, a gente vai fazer uma linha que ela sai aqui de dentro e vai seguindo com todo o movimento possível. Então, ela tem pontas que isso que dá a sensação de movimento. Então, é isso aqui que a gente vai fazer em toda a peça. Aqui também fazer uma pontinha. Olha. Eu sei que no começo, gente, parece difícil fazer isso aqui. Ai, mas eu não vou conseguir cortar, Verô. Olha, começa a treinar, começa a fazer. Não precisa acertar tudo na primeira. Eu trabalho com isso há 20 anos, quase. Então, assim, quanto mais você treina, mais você vai conseguir fazer. Olha que legal. Não resisti, coloquei duas folhinhas e coloquei um caquinho de cada cor usada para dar uma sensação de não ficar aquele fundo todo branco chapado. O branco, eu sempre tenho retalhos, né? Essa caixinha mesmo aqui, ela é toda de retalhos de cores que eu uso e eu gosto de tê-los bem aleatórios. Se eu pego um pedaço maior, eu vou cortando super aleatório mesmo para poder fazer os meus fundos e... é, mais fundo mesmo. Vou começar fazendo aqui com vocês um pedacinho. Como sempre falo, é como montar um quebra-cabeça. É legal deixar um espacinho entre as peças, mas não em vão enorme para o mosaico ficar bem acabado. A gente vai colocando, vai dando uma apertadinha e... quando ele não se encaixa perfeitamente, a gente pode fazer alguns ajustes. o banco já está sequinho, hoje é outro dia. Fiz um rejunte mais molinho. Vou deixar aqui alguns vídeos onde eu mostro o preparo do rejunte direitinho para vocês assistirem. E agora a gente vai espalhar o rejunte. Já vamos tirar o excesso para a gente poder, enquanto esse rejunte seca, já ir finalizando a pintura do banquinho. O banquinho secou de ontem para hoje essa pintura. Eu lixei com uma lixa bem fininha. Isso aqui é uma esponja abrasiva, equivale a uma lixa 200 mais ou menos, mas não foi para tirar tinta, foi só para deixar sem tanta aspereza. porque a chalk paint com gesso deixa um pouquinho áspero quando seca, o aspecto, sabe? Quando você passa a mão assim a textura é áspera. Agora está mais lisinha. Eu vou aplicar. Eu fiz uma tinta com esmalte à base d'água, fiz um azul bem bonito, turquesa, foi a tinta branca e corante líquido para tinta azul. E a gente vai aplicar para a trincha mesmo, porque depois eu vou fazer uma pátina aqui. Olha só, sempre no mesmo sentido a pintura? Não sei se eu vou aplicar uma ou duas de mãos dessa cor, tá? Eu vou esperar secar para a gente poder ter uma ideia melhor. O branco não precisava estar perfeito porque o azul vai cobrir. Na verdade, essa chalk paint branca, eu usei como primer mesmo para a nossa pintura, então não precisava estar um branco perfeito para a gente pintar por cima. O esmalte à base d'água seca rapidinho, quando eu acabar o banquinho, essa parte aqui que eu comecei já vai estar seca, quando eu acabar de pintar ele todo. E é uma delícia fazer isso. Adoro pintar, adoro ver as coisas se transformando enquanto isso nosso mosaico está secando, já está quase seco. É que ele demora um pouco para secar efetivamente, o bom é esperar de um dia para o outro, claro, para ele estar 100% seco. Notem que eu não deixei nenhuma parte do banco sem pintar, pintei até aqui dentro, que eu acho que o acabamento fica melhor. eu apliquei duas demãos da tinta azul esmalte à base d'água, mas a segunda demão eu apliquei meio assim sem cobrir tudo, sabe? Só para ficar um pouco mais coberto, mas essa tinta cobre muito bem. Agora eu decidi fazer uma pátina que vocês amam que é a pátina prata em cima do azul. Para isso eu estou usando uma tinta PVA metal prata que eu vou colocar super pouco aqui só vou sujar as cerdas e vou vir puxando essa cor aqui ó será que vai dar para vocês verem né diz que sim ela fica super sutil e moderna fica muito legal gente deixa eu fazer mais um pouquinho aqui com vocês e olha uma coisa muito legal é que essa pátina gasta muito pouca tinta olha eu não estou apertando o pincel tá eu só estou sujando mesmo aqui de tinta e ela dá uma nuance por ser prata olha que lindo que fica gente quando reflete a luz verou eu queria uma pátina palha posso lógico que pode verou eu queria sem pátina pode também pode você pode fazer o que você quiser tudo prontinho só vou dar um spoiler aqui olha só que linda a pátina já já vou mostrar o conjunto todo e eu estou usando tanto para proteger a pintura quanto o rejunte aqui desse trabalho a resina acrílica fuse protect que eu já venho falando há algum tempo aqui no canal ela é a base d'água não tem cheiro rende pra caramba gente já falei que isso não é publi né olha só é que eu estou gostando muito dela mesmo eu já passei aqui no banco todo já está praticamente seca e vou passar do mesmo jeito aqui com a estopa por que que eu estou usando a estopa pro mosaico eu sempre uso a estopa mesmo pro banco pra essa pintura também eu estou usando a estopa porque é uma pátina se fosse uma pintura lisa eu aplicaria a resina com um rolinho e tiraria o excesso com rolinho seco bem seco pra não ficar manchado tá mas como aqui é uma pátina não vai ficar marcando porque já tem as marcas do pincel e tal eu passei com a estopa eu vou pegar a mesma estopa e aplicar aqui gente o segredinho que eu sempre falo pra vocês essa resina ou qualquer verniz ou cera que vocês passem o intuito dela é proteger o rejunte e não as pastilhas ou azulejos e se ela secar em cima de pastilha ou de azulejo ela vai ficar marcada vai ficar marca da estopa e vai até tirar o brilho natural tanto da pastilha quanto do azulejo então o que a gente vai fazer vocês viram que eu passei bastante passei bem rende pra caramba né tô passando no banco tô passando também ó aqui e no rejunte aqui que tá entre o mosaico e o banco passei bem em tudo o que tinha que penetrar aqui nesse rejunte pra proteger já penetrou olha só a estopa fica até mais úmida né porque ela realmente tira o excesso aqui da onde não tem que ficar essa resina se ela ficar aqui em cima ela não vai penetrar não é inútil gente e no rejunte ela já tá protegendo tá não vou passar no banco porque no banco eu não tiro o excesso é só aqui em cima em azulejos e pastinhas olha que coisa linda já já ela vai tá 100% sequinha e eu venho mostrar essa peça prontinha pra vocês nosso banquinho ficou pronto ficou a coisa mais linda do mundo com essa pátina prata no azul combinando aqui com a borda também coloquei azul numa flor pra tudo conversar e quem gostou desse projeto já deixa seu like por aqui e comenta com a hashtag do lixo a luxo pra me mostrar que você assistiu até o final gente é impressionante como um banquinho que era assim ficou assim coisa mais linda quem fizer compartilha com a hashtag além da rua ateliê hashtag aprendi com a verô me marca lá no instagram no instagram é arroba verôcraemery e me marca que eu vou conseguir ver o que vocês estão fazendo inspirados nos vídeos do canal eu ainda tenho outros banquinhos pra fazer como esse e mais três aí eu queria sugestões que vocês querem ver nos próximos vídeos se outros mosaicos se vocês gostariam de uma pintura com pontilismo no assento então deixem aqui nos comentários também também vou fazer uma votação lá no telegram no meu canal bora lá pro telegram gente é muito legal espero realmente que vocês tenham gostado dessa transformação incrível um beijão e até o próximo vídeo um beijão um beijão um beijão um beijão tchau